Estabelecido o regime jurídico do direito empresarial no direito brasileiro, vamos falar um pouquinho dos princípios que regem esse direito empresarial aqui hoje no nosso ordenamento. Pessoal, como a fonte de validade do ordenamento jurídico, de todo o ordenamento jurídico é a própria Constituição, essa norma é também fonte de princípios aqui que são aplicáveis ao direito empresarial. A Constituição acaba, então, por estabelecer alguns princípios que são aplicáveis não só indiretamente, mas também diretamente na atividade empresarial. Principalmente, pessoal, porque a Constituição, ela traz em seu bojo ali muitas explicações ou muitas regulamentações relativas à própria ordem econômica. Então, lá a partir do artigo 170, onde a Constituição fala da ordem econômica, ela trata também de alguns princípios aplicáveis à ordem econômica. Lembrando que lá também nos princípios fundamentais, lá no artigo 1º, no artigo 2º, 3º e 4º, que tratam ali dos princípios fundamentais, a Constituição acaba trazendo também, por exemplo, alguns princípios que são caros ao direito empresarial, até mesmo como fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, mesmo diante do fato, pessoal, de se tratar de relação entre particulares, a aplicação desses princípios constitucionais, ela acaba tendo um caráter deontológico. Isso significa, obviamente, que como estamos diante aí de um cenário que considera necessariamente a força normativa da Constituição, tudo aquilo que está previsto dentro da Constituição tem força deontológica, tem caráter deontológico, é um dever. Então, esses princípios se aplicam independentemente da relação se tratar, basicamente, de uma relação entre particulares. Se a gente voltar lá no direito constitucional, a gente falaria, então, de uma aplicação horizontal, de uma eficácia horizontal de princípios fundamentais ou de direitos fundamentais dentro das relações jurídicas estabelecidas entre particulares. Esses princípios constitucionais, então, portanto, são plenamente aplicáveis às atividades empresariais estabelecidas entre os particulares. Não são aplicáveis somente à atuação do Estado na ordem empresarial. Eles são aplicados diretamente nas relações estabelecidas entre os indivíduos quando realizando a atividade empresarial. E os princípios da ordem econômica, pessoal, como eu disse para vocês, estão previstos lá no artigo 170 da Constituição. O primeiro desses princípios é o princípio da propriedade. E quando a gente fala em propriedade, pessoal, a gente tem que lembrar que a propriedade vem acompanhada na Constituição pela exigência de cumprimento da função social. Então, quando eu, ao mesmo tempo em que a Constituição prevê o princípio da propriedade, que é um princípio básico, um pressuposto da atividade empresarial, porque admite-se a existência de atividade empresarial desenvolvida por particulares apenas quando garante-se o direito de propriedade, a Constituição, em contrapartida, estabelece também uma limitação ao exercício desse direito de propriedade, que é a consideração da função social da propriedade. E a conexão entre os dois princípios, o princípio da função social da propriedade e a garantia de propriedade, acaba também, essa junção de consideração da função social da propriedade, acaba levando ao entendimento de que o direito empresarial também deve ter uma função social, e alguns autores vão falar, então, de função social da empresa ou função social da atividade empresarial. Ela surge, essa ideia de função social da empresa ou função social da atividade empresarial, surge exatamente do cotejo entre o princípio da propriedade e o princípio da função social da propriedade, que estão estabelecidos na Constituição dentro dos princípios da ordem econômica. Outro princípio básico da atividade empresarial é o princípio da livre iniciativa. Só se admite a existência de uma atividade empresarial saudável a partir do momento em que se admite a livre iniciativa. A partir do momento em que o Estado diz, você, indivíduo, é livre para exercer a atividade empresarial dentro dos limites estabelecidos pela legislação ou desde que não extrapole alguns limites estabelecidos dentro da legislação. A livre iniciativa, então, é um pressuposto da atividade empresarial. E a livre concorrência que surge também dentro dessa ideia de atividade empresarial saudável ou de ordem econômica sadia, que está relacionada, então, à necessidade de garantia de concorrência entre os indivíduos que estão inseridos dentro da atividade empresarial. A partir do momento em que eu estabeleço a livre concorrência, eu digo que os indivíduos são livres para, dentro das regras de mercado, estabelecer as relações que eles quiserem, desde que não ultrapasse os limites estabelecidos na legislação, desde que não haja concentração de mercado para, a partir daí, monopolizar e determinar preços, determinar tudo aquilo que a gente conhece quando a gente estuda a ordem econômica. Pessoal, esse princípio da livre concorrência é aquele que acaba proibindo atividades como concorrência desleal e a organização do Estado para a repressão do abuso do poder econômico. Então, a criação de órgãos, por exemplo, como existe no direito brasileiro, como o CAD, que está inserido dentro da ordem do governo federal para coibir práticas, por exemplo, como a prática de cartel, a concentração exagerada de mercado, a prática de monopólio indevido, por exemplo. E outro princípio também que está previsto dentro da ordem econômica na Constituição é o princípio da preservação da empresa. A Constituição estabelece o princípio da preservação da empresa com a finalidade de dizer que as atividades empresariais são importantes e são necessárias para o desenvolvimento do Estado. É a partir desse princípio, pessoal, que surge, por exemplo, a ideia de recuperação judicial, a ideia de falência como última alternativa a ser oferecida ao devedor. Esse princípio, então, estabelece que a preservação da empresa deve preferir a qualquer outra situação que venha a extinguir a atividade empresarial. Além disso, pessoal, existe lá no artigo 179 uma previsão de tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, o ordenamento constitucional entende que as microempresas e empresas de pequeno porte, por ser a grande maioria das empresas inseridas dentro da atividade empresarial e serem empresas importantes, porque são grandes geradores de renda e de emprego, devem admitir um tratamento diferenciado por parte do Estado, devem ter um tratamento diferenciado por parte do Estado. E essa previsão é feita lá no artigo 179, que diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, todos os entes federativos, devem dar às microempresas e empresas de pequeno porte um tratamento diferenciado, isso tudo estabelecido em lei. Então, aqui, pessoal, existe a regulamentação desse dispositivo do artigo 179 da Constituição pela Lei Complementar 123 de 2006. Então, é esse arcabouço jurídico, esse arcabouço principiológico que está inserido dentro da Constituição e que acaba determinando não só a criação das leis relacionadas ao direito de empresa, mas também a sua aplicação nos casos concretos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí